Bom, vou começar contando a minha história como eu vim parar aqui na Care Club de Piracicaba E é culpa do Renato que eu tô fazendo esse vídeo Eu sou natural lá de Itapira, uma cidade pequenininha de 73 habitantes Eu me formei, fiz toda a minha trajetória, fui pra Campinas Estava há um mês, estava trabalhando lá E há um ano, vou voltar um pouquinho a história, um ano atrás Eu acabei fazendo um curso de especialização em fisioterapia por futebol Dentro do curso, tive duas professoras Que acredito que foi por causa delas também que eu vim parar aqui Que é a Jéssica Fernandes e a Letícia Ribas Elas contaram toda a história delas, de onde elas estão E que elas começaram na Care Club E isso me motivou muito, foi uma história que eu falei Cara, eu preciso estar no nível delas um dia Depois disso, acabei vindo pra Piracicaba fazer o estágio Aqui no 15 E tava abrindo vaga pra fisioterapeutas aqui na Care Club de Piracicaba E na época eu falei, ah, tá bom, vou mandar Só por mandar Nossa, acho que não tem a maior chance de eu entrar lá Pô, olha pra Letícia, olha pra Fernanda, olha pras pessoas que trabalham lá É uma equipe multidisciplinar, muito foda, uma clínica Era uma clínica dos meus sonhos E eu falei, bom, vou, quem sabe, um dia Sonhar nunca é demais E aí foi passando o tempo Voltei pra Campinas, fiquei trabalhando lá E aí foi um dia que me mandaram mensagem Da Care Club Eu falei, meu Deus Acho que é mentira Tanto que na hora eu nem respondi Falei, não, acho que é trote, sei lá Não respondi mesmo Aí depois eu fui ver e falei, não, vou responder E aí eu acabei fazendo uma entrevista Aí depois conheci o Renato E aí o Renato me ligou assim No mesmo momento que eu fiz a entrevista com o Renan Ele falou, ah, eu preciso de você aqui Oh, eu quero você pro time e tudo mais Mas você é de Campinas, o que você vai fazer? Você vai vir pra cá? Esse negócio de ficar viajando não vai dar certo Aí eu falei, não, depende da proposta Se vocês me contratarem de verdade Eu me arrisco e vou pra escala Eu tinha falado assim, não, vou ver com o Lucas se dá certo Eu falei, não, meu Deus, o Lucas não vai aceitar Já fiquei assim, ele, não, mas eu vou fazer dar certo, calma Aluguei meu pezinho e vim, com a cara e coragem Passando vários perrengues, óbvio Não é fácil Também é questão, acho que, do medo também De se dar certo ou não Mas assim, por exemplo, ah, tive que largar tudo, né Então assim, eu tive que, com medo de, nossa Será que vai dar certo? E se eu não conseguir me sobreviver, me sustentar E aí, por exemplo, nossa, meu carro deu problema Tá dando até hoje E assim, o lugar, no primeiro eu não tava achando o lugar Daí eu achei um lugar pra dividir com as meninas Mas não tá dando certo É esses perrenguezinhos Conversei com o Renato e o Lucas, né Que é o nosso Physio Head Fizeram uma proposta Eu pensei muito Falei, meu Deus Isso tá acontecendo de verdade É meu sonho entrar nessa clínica Então, por que eu vou falar não, né Aí eu fui conversar com meus pais E eu tive a sorte até E graças a eles também Que eles nunca desistiram de mim E sempre me apoiaram nesse sonho, né Então E aí eu lembrei das meninas Da Letícia e da Jéssica E tudo que elas conseguiram conquistar com a Car Club Eu falei, bom, acho que tá na hora de eu De eu seguir os passos, assim E crescer igual elas E aí aconteceu Decidi sair de Campinas Abandonar tudo Começar do zero aqui em Piracicaba Como o Renato falou Nunca vi nenhuma mulher corajosa E com a cara e coragem eu peguei e vim E tô aqui E assim, sensacional A equipe me recebeu muito bem E acho que é um sonho realizado De muitos aí Acredito que eu vou crescer muito Com essa equipe Joia e maravilhosa Que é uma família, na verdade Como a Car Club é uma clínica multidisciplinar Tem os médicos Tem os sonistas Acho que todo mundo Também trabalhando junto É maravilhoso Essa é a minha história Que eu vim parar aqui Agradecer, na verdade O Renato Por ter acreditado Acreditado Na minha coragem E também as meninas A Letícia Riva Espero que elas estejam vendo Esse vídeo É uma super confa De vocês Que eu estou aqui também Valeu a pena Com certeza Valeu E aí foi uma coisa Que também um amigo meu falou Se você não aceitasse pra você Vai arrepender Eu falei, vou Então a resposta é essa Você vai e vai Tá decidido Tá decidido E fui, assim Então eu acho que eu faria de novo Quando as vezes fosse necessário Falei demais Tá bom Tchau 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 Tchau